de você poder carregar qualquer peso pessoal pede desculpa aí que caiu a live aqui, o servidor caiu, o meu servidor caiu então desculpa aí pessoal estamos restaurando tudo aí pronto só isso aqui que ta com pau, fecha aqui e entra aqui então não vou poder nem regar a plantação agora que esta chovendo restaurado o sistema vou montar o mudão aqui vai dar pra plantar aí agora quando eu faço transmissão pelo facebook eu uso o webhooker, aí o webhooker avisa todo mundo que estaria no meu discord e que ta tendo live, porque o pessoal quer... que é membro do meu discord acho que eu vou botar um webhooker ai no... deixa eu autorizar um webhooker ai no discord da armada tem que criar um webhooker e ele me da o... como que fala... o id do... o endereço do webhooker pode criar nossa eu vi um lugar que tem bastante plantinha cara sempre aqui que sai plantinha florzinha é cara... ferro quem achar uma linda ai tem que vigiar ela sete chaves viu cara cara eu desiste o su é pra que lado? o su é pra que lado? pera ai... pera ai... deixa o velho falar que coisa não... depois eu vou pegar esse mesmo que a gente ta falando ai depois eu vou pegar o cavalo e vou lá no su pegar essa porra o su é pra onde? vamo lá tudo junto que aí o... 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 pode ficar mostrando vai junto cara o proteus até sabe onde que é o bagulho não o que é? E tem o ferro Será que não deu resposta? Pode ter dado, certo? Vê lá na bandeirinha que eu deixei Eu peguei muitos outros repostos Peguei areia, peguei Esforço pra caralho Agora vai Usar de ferro vou lá Aqui onde eu to Tem muita pedra Mas Se vocês forem usar mais ferro Arruma um cavalo que eu vou lá no sul buscar essa Vai caramba, vai usar ferro pra caramba Desisto dessa de procurar aqui dentro Prefiro ir lá e pegar um cavalo e ir lá embaixo buscar É, vai nós três e quatro Eu to plantando cenoura aqui Leva maçã nessa viagem E na próxima eu levo cenoura É mais lugar pra eu guardar os recursos na minha mão Tô com seis toneladas de recursos na minha mão É, já já as pias vão sair, tá ligado? É, já já as pias vão sair, tá ligado? É, já já Aqui onde eu to Aqui onde eu to Tem muita pedra Mas É uma pedreira só, mas não tem ferro Caraca Caraca, vocês perceberam que dá pra escalar a árvore? Plantar a árvore com aquele pinho, né? Ah, não, é Estalar? Que? Subi na árvore não Sabia não É bug Aqui ó Tô escondendo dentro de árvore Pra você ter umas árvore bugado que você esconde dentro Aqui é uma árvore bugado que você escala lá Aqui Se for fazer concreto tem Cadra pra caraca aqui Vou voltar pra base Aqui ó O grado é nunca que tem Opa Olha o meu estombozinho aqui Olha o tigre Tá chovendo aqui agora Chegou aqui Tá chovendo Salvou? Salvou Ah Meu papai Apesar tá salvando aparece um tigre e mata a gente Eu não sei porque que não tá aparecendo O bate-papo O que tá indo? Do... Não, meu bate-papo do... Do mixer, cara Não, meu bate-papo Não, meu bate-papo Tô com o Battle Zero Caramba, que foder Mas acho engraçado ter muito ferro na região, ter ferro, ter pedra, tudo. E aqui não tem. Assim mesmo, aqui, por exemplo, tem um botão pra baixo, dependendo da região. Aqui onde eu tô, se o cara for construir de concreto, ele tá feliz, cara. Eu acho melhor a gente juntar aí e ir lá buscar, porque aproveita esse download. É, eu tô voltando pra base. Cara, sabe o que eu tô fazendo? Aproveitar que tá com esse bug de peso aí. Pegar o máximo de pedra possível, pra eu já deixar preparado pra quando for fazer de pedra. Eu já tô fazendo bloco já. Era bom, Gonzaga, fazer mais uns dois stockpile aí, velho. Eu vou chegar carregado de recurso dessa porra, não vai ter lugar não. Será que eu vou fazer esse troço que eu vou fechar lá fora mesmo? Ainda fazer uns quatro stockpile aí, velho. Não precisa fazer um lugar fechado muito grande, pode fazer um básico só. Vou chegar carregado de recurso dessa porra. Se quiser eu quebro pedra aqui, caca, que pena aí. É, a minha espalha tá arrombada. Vou dar só uma passada nas minhas outra marcações. Vou pegar o futebol aí, velho. Ô, Leandro, o stockpile foi em perto da casa? Cara, bota perto do outro que tá, tem três ou quatro aí. Bota perto. Pra botar madeira, o stockpile é aquele grande. Stockpile puro, entendeu? Pra botar madeira. É uma pedra também, né? Não, você não entendeu. É um stockpile puro pra colocar madeira. Não pode botar caixinha em cima. Sim, é um pra cada recurso. Caraca, quatro mil e duzentos pra liberar a construção de pedra. Já tô com... com sede, cara. Não tem nada lá na base. É, mas eu não tô na base. Vai na... na praia. Pô, fazendo um robeckzinho de pano, né? No meio do mato, cara. Tem praia aqui, não. Ô, Gonzaga, dá pra subir na árvore, você tem certeza? Não sei. Eu... deu um bug. Neto, subindo aqui, ó. Tem mais... tem mais águrezinha ali. Por que que eu tô falando? Porque senão ele pode subir na nossa base ali, ó. É. Opa! Acho que eu achei uma pedra de ferro. O pessoal tá reclamando lá no... no fórum lá, que as pedras de ferro não tá respawnando. Será que eu tô desconfiando? Você limpa toda uma área de pedra que uma hora nasce de ferro lá. Na cadeira. É, o Proteus tem Stick aí, guardado contigo, né? Tem que? Stick, aquele de galinho. Galinho de madeira. Tem uns 56. O que ele fez? Pô, precisar de bastante agora. Tinha uma pedra de fogo. Tem tudo fazendo, ó. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tem tudo fazendo... Tem um ore aqui também. Vou até marcar aqui agora. Um lote A gente vai procurar uma pedra normal O negócio é achar o recurso só de ferro Aqui tem ferro, se for Aqui também tem ferro, se for Tem unha Tem que ser um recurso só de ferro Vem um óleo também pra fazer o que eu tenho Tem muita guerra aqui ainda não Melhor não levar a sufura aí Fazer bom barulho O máximo de vida é 200, soldado? Não Vida pode 200 e pagou pra mim Agora não sei se A partir de determinado level Eu vou pra mais Cara, não tenho nada pra comer Bebe água Bebe água Bebe água Bebe água Bebe água Bebe água aqui na base Eu não tô na base queridinho Tá bom Tô chegando aí Tô chegando aí Correndo pra chegar aí Mas eu achei uma pedra de Tinha um pouquinho de ferro e de sufuro e eu peguei Aqui tem muita, muita furo Pobre eu achei aqui agora Pobre eu tinha pra praia Mas não dá pra marcar mais porque o máximo é 3 né Não dá pra marcar por ele agora Tô batendo aqui pra ver se eu cato uma frutinha Tô batendo aqui pra ver se eu cato uma frutinha E então não tá E aí 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 Ils Achei uma ovelha aqui dentro Tem umas poçõezinhas, acho que se puder vão tudo Pô velho, eu to achando aqui o ramp é de gate só, só gate, só tem gate Seria as paredes, não tem? Tô pegando uns dois falzinhos chatos Ai meu deus, eu to pulando da montanha e quase caí da montanha e fiquei pendurado na pedra Tô me dando futebol Aqui tem muita pedra, muita flor, nessa região Mas, é bom nada Quase eu não macei o velho O que é? Vou fazer mais stockpiling Eu to fazendo aqui, abrindo espaço Ó, preciso de um, dois, três, três, destaque de tarde É, se não cortar as árvores não dá Vem uma flutinha pra mim Risos Pega o cão Vem uma flutinha Vem aqui Não dá Vem aqui Ta Ah! E aí, eu vou pegar a pedra de chuva. Minha tela parece que fica sombra, sol, sombra, sol... Que suja de piada! Hã? Como é que tu fez isso, cara? Torna! Pô! Pô, pega o cara no stealth de boa, hein? Ele tá cheio de coisa... Pra pegar... Pra pegar nego que fica pensando em invadir a área do presidente lá quando estiver engalerado... Não tá prendendo ele! Ele tá todo engraçadinho, esse... Esse Gonzaga aí... Se achando o rei do lado, Sérgio Reis... Ele fala, vai falar, aqui tem coragem... É onde você está, eu também? Pô, tem uma pedra no chão que não quer sair, cara... Defara a comida aí que eu vou chegar... É uma pedra no palco! Tem uma pedra no palco! O que vai dar uma bolinha com o palco? O capítulo 43 vai parar você! Uma pedra da segunda dada dou vários chão e там quatro pessoas. A pedra Blue, tem uma pedra para lá e eu... O le hedizado bilidade inicasente para atender mesmo! uma pedrinha no chão incomoda muita gente aí você vê umas árvores longe aí você pensa que é ferro quando chega, quando eriza, é madeira é muito maneiro o joguete dele aí, dá não você tá chegando a minha 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 eu ia fazer uma Maria Leitor eu ia fazer uma Maria Leitor aqui mas eu não vou ter que ficar com esse charfe na minha frente uma gatinha bonitinha a menininha sexy conseguiu velho ae Maria Leitua faz ae Maria Leitua ae Maria Leitua ae Maria Leitua ae Maria Leitua Vou fechar, estou usando ferro para isso agora Não vai ter como fechar aqui não, é muito grande Tem para dentro Eu vejo que pode carregar a pisa e põe para dentro Não que eu feche só o recurso Só para fazer umas caixas grandes e guardar suas bolas Alguma coisa dá, não tudo Se você quiser guardar também as bolas e estufas Se as pedras voa de fora Eu fiz uma ligação para ele E não estava aqui Eu preciso arreligar Quando eu ir levar só você lembra Ah velho Tem um esquema aqui viu Tem um esquema Se você arar a terra com mais espaço de força É Mas isso aqui também é provisório né Isso aqui é melhor a gente guardar A gente guarda areia Enxufre Coloca muito lá dentro E aqui fora deixa as coisas mais vagabundo É Quero ver como é tudo Tá bom Antes da gente parar aqui tem que fazer físico Não Não pode não O que é tudo 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 Não dá para fazer essas caixonas de loot dentro da base cara Tem que fazer pô Essa daí que está fora não faz não Como não o cara tinha uma caixa dessa dentro da base dele pô Não Embaixo do chão Não Essa daí não tem como não Não Ele deixou um reservadinho no chão Não dá para fazer ali onde tem a bandeira? Não Ela é muito pequena Hã? É muito pequena Então ele deixou um reservadinho lá na base dele e fica aí dentro cara Não Acho que nem dentro Acho que está dentro Eu não vou passar de fundo Você vai ver como é Eu vou fazer aí o negócio e você vai entender como tudo faz Eu vi que faz mal cimentão Eu vi ali o vandalho aqui Estou alagando pra caralho nessa base 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 Estou alagando por 230 Estou alagando por 250 Estou alagando por 70 Tinha dinheiro pra 10 dias, só tenho dinheiro pra 3 dias agora. Preciso de que? De proteção? Aham, pego pra nível 5 também. Pô, que porta bonita essa aqui, hein? Que que é? Essa aqui é de ferro? Não, tem nada de cana. Dá uma olhadinha com essa porta aí. E essa arpe dentro da base aqui? Ah, os bagulhos. Eu consegui agora. Eu tenho que fazer a... Tem que parar a terra pra poder colocar o negócio. Tem que fazer alguma coisa aí. Tinha uma arpe que tava em cima da folga. Ah, que susto. Tô meio susto. Eu sei que tivesse destruído alguma parede, alguma coisa. Pô, caga. Tem mais espaço pra você guardar pedra aqui, velho. Porra, eu subi tudo. E cair... Fazer um negócio de eu... Cair pela janela, meu Deus do céu. Tem que voltar tudo de novo. Ô, merda. É, foda. Eu deixei na tua cara pra pegar a mão de ser maior de trás. Ô, vou te dar a flechada. Tá bom. Eu vou te dar a peça aí. Eu vou te dar uma coisa aí. Eu vou te dar uma coisa aí. O que eu vou te dar uma coisa aí. Acho que tinha que ter arado a terra. Nossa, que nojira ser tomando água. Eu não tenho que tomar água nessa merda. Como é que tomar água nessa merda? Vale no bairro. Que exagero esse bairro. Cadê? Na torneira? Onde que é? O que barril é? Olha só, ele não explica não. Você segura com a letra E. Aí vai abrir inventário, vai abrir um monte de coisa. Do lado direito, tem uma mãozinha segurando uma bolinha, tá vendo? Eu tenho dúvida. Não, é porque o Vega está bebendo. Você pode terminar de beber para você conseguir usar. É ridículo isso. Como é que enche essa pipa de água? Enche aqui, sim. Tem aqui do lado, do seu lado, não tem um... Tem que encher com balde? Aí você chega ali, enche o balde. E põe no inventário. Meu Deus do céu, que coisa aí. Que barulho, cara. Enche o balde, aí você bota para encher o balde d'água. Depois você vem aqui e bota para encher o balde d'água. A raiva daqui, ó. Onde é você petão, cara? Pera aí. Vou jogar aqui ó petão. Eu não vou pegar uma água. Ô viado, está entrando com a porta velho. Fecharam a porta aqui ó! Fala pro Deus, só Tô aqui bebendo água, fala meu irmão Não, vou jogar no chão Joga aí Recursinhos aí que eu peguei, não sei se vai te servir Tá no desmaiar, seu viado, eu tô trabalhando Vem aqui a fazer uma cunhinha até Aí foi tudo de ferro que eu achei A pólvora vocês estão guardando onde? Cara, eu tô guardando um milhão de dentado por enquanto Eu tenho que guardar em algum lugar Eu não tenho uma caixa grande pra carregar bastante recursos Compram lá Não tem, não vende Caixa grande que vende lá eu faço Baú não dá pra guardar bastante coisa Antes mesmo Não vi nenhum baú no jogo ainda, viu? Ah tá, o baú tá, não cabe, é oito itens só Pra guardar dinheiro aquilo lá O cofre que você tá falando, não é? Não, o armário eu tô falando Armário é doze, se eu me engano Mas não tem expect nenhum no armário? Ah, é possível Você tem razão Deixa eu carregar só Eu não tenho dinheiro Ah, do BH Do BH não Penta Eu tava vendo os mobs aqui Os armários parece que não tem Não tem nem, né? Não tem nem Tá com muita ferramenta quebrada, cara Não tem que Não tem que eu vou reformar Se o FJ liberar metal pra nós A gente tá sem metal ainda Vamos Vamos Eu vou dar a ninja agora Vamos lá me dar E esse... Factory Render Factory Render Não fala que cabe, né? Não fala que cabe, né? E aí E aí Ó Seu esbarquinho chique aqui, hein? Pelo amor de Deus, hein? A parte de imóveis até que eles fizeram bastante agora Pô, mas estoque que tão pisando na bola, né? Vai se tocar o material na bunda Vai se tocar o material na bunda E aí Tchau 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 Que que é esse cara aqui... O que que é? O que que você tá olhando? Esses cartazes de procurada aqui Ah, isso daí é... você olha, vê se está pagando prêmio está pagando 10 mil aqui o pessoal bom de... tem que caçar esse cara? uhum onde eu vou achar esse cara? vocês vão participar da loteria aqui? do jogo? não não cara dois tom adote um órfão na hora que vocês quiserem a gente... oh Gonzago o cavalo está morrendo level 25 você deixa morrer filho? vou levantaram outro stockpile muito longe pessoal está muito longe da base vou tirar tem que botar perto aqui, tudo pertinho vou tirar cara fiz um negócio para fazer a... o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer a gente não agacha né? Agacha ponto Beita Boa ferga Boa ferga Pega aqui Vou parar aqui no chão O que é com você? Não sei se você usa Isso aqui a gente usa Um Nós vamos ou não vamos cacar nele pra matar? Tá Vocês podem ir lá cara, eu estou fazendo negócio na base aqui, eu vou terminar aí Vamos lá caçar o ferro lá pra trazer, pô Bora Vambora, vou pular a janela então Vou comprar a munição aqui Cara, não dá nem pra eu ir porque eu estou lotado de recurso aqui, se eu morro eu peguei só Eu estou com cobre pra caralho Estou com areia pra caralho Eu fiz um lugar lá fora pra caralho Eu fiz um lugar lá fora pra caralho Eu fiz um lugar lá fora pra caralho Pô, sacanagem cara Fiz um monte de peça pra botar aqui pra fazer a cerca em volta aí Eu acho que não sei se está faltando alguma coisa Não vai, não vai Ah, aqui não tem chão, viado Você tem que abrir o chão com um negócio de arar a terra Para limpar o chão Porra, não sabia não Qualquer pedrinha que esteja no chão, ela atrapalha você colocar as coisas Sabia não É Eu vou ter que fazer o bagulho É com enxada isso? Aham, dá pra comprar um Rosada, porra, viste pra guardar Compra maçã aí pro cavalo Cara, respawnou uma puta pedrona de ferro aqui, cara Aonde? Aqui, né, do lado da base, porra Aí, é isso daí Tem que quebrar as pedras Aí, é isso daí Caiu o que fazer Não deu nada, cara Não deu nada, cara Deu... 76 horas Alguma coisa Marca a puta de ferro? É, na puta de ferro Estou olhando as janelas, tinha prisioneiro ali Aqui Pra que que serve essas caixonas com pedra aqui? Eu guardo a pedra Cara, eu to com mega absurdo na base Também É merda aqui, eu não vou nem poder ajudar você É, imagina o PTT Não dá não Não dá não Não dá não Não dá não Aqui eu to travando pra caralho Coloca a reduza com o gráfico, pô, velho Hum, não tem como não Pra um Tirei uma porta pra botar outra aqui melhor A porta não entra É girando Ah, agora foi Não, porque eu tinha Tinha sem querer apertar, doer Não tinha reparado Ah, caramba Que sacanagem, cara Eu to... Porra, botei pra destruir o... A porta de destruição, maluco Uuuu... Uuuu... É, ta dando um lag mesmo lá na base, viu No outro lado Ela tava chegando Ai, ta dando um lag mesmo Não, não É, não, mano Olha... É... Vou pegar o chinga Vamos lá O... bodeguinha O caralho de cavalo também não pá de comer, cara. É, cara, eu vou meter esses recursos no meu testes, cara. Cara, tem uns testes aqui no símbolo da base, né? Eu botei. Só botar a chuva pra tudo, ó. Tá no chão aí na parede escondida aí. O que que tem ali velho, naquelas bandeiras que você marcou, ó? O recurso? O recurso. É, tudo recurso. Não deu um pequeno no flê hoje, ó. É. A gente tá muito perfeito. Eu não dei um pequeno no flê hoje. Já estou na rua. Tentei matar um lá. Mas dei cinquenta de primeiros e o cara não morreu, pô. A gente tá muito perfeito, pô. Tentei matar um lápis aqui. Tem que pegar uma mansão aí, pô. Tem que conseguir um somnado? Pode achar a bandeira agora. O que? Achei a bandeira para... Quebrar o chão aqui. Você não ouviu o que eu falei não? Eu sei quebrar uma porta sobre o chão, aí você ainda falou em... Eu vou refazer já, para material. Está igual, hein? Para vir aqui que você goste. Tem uma parede aí perto que é um... De chão, é até pau dele. Conserta ela? Tem timbre na mão? Não. Ah, tem uma aqui com timbre que eu conserto. O que? Ah, não tem um martelo. Eu acabei de comprar o timbre. Eu comprei o timbre. Pode deixar aí que eu pego que já fica no meu inventário. Tá? Ué! 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 Opa! A gente está com um bim aqui. Sem HP nenhum. O que é isso? Que estranho. Estamos com um bim sem HP. Onde? Aqui em cima... A que tem, né? Oi? Me deu um tiro, né? Ah... Estou no braqueiro aqui. O que é isso aí? O que é isso aí? Olha, Giraia! Ó... Como é que... O pessoal está perguntando. Como é que põe essa bandeira aí, o... Intenta? Como bota a bandeira no chão É Cara, isso é level inicial Você vai no Wii Ah, o Gonzaga vai explicar Você vai ver Na parte de blueprints que você tem na direita Vai descendo Até você ver uma bandeira Aqui americana Em estruturas 25 sticks e 5 fibers Estou estudando isso aqui, Papuela 25 sticks e 5 fibers Você grafita, coloca no lugar É bom na hora que você colocar a bandeira Você vê onde que fica o quadrado do mapa Porque o quadrado do mapa vai ser seu Quando eu for a bandeira Botar bem no meio, né? É, procurar, né? Se não, a sua casa vai ficar dividida Em quadrados, né? É, se não a sua casa vai ficar dividida em vários quadrados Em vários mapas Bloco do mapa Mostra pra ele o bloco do mapa É o M É, o bloco do mapa se aproxima bem Que é a simulação Se vocês precisarem de pôr A areia ser animado Você tenta botar Por exemplo, a base Isso vai ficar bem no meio No bloco do mapa Isso vai botar mais ou menos no meio Ah, Leandro, vocês salvam aqui Vamos colocar água Não vai ficar que nem essa base Aqui, ó Cadê? Vou pegar o paldo Valeu, valeu Com balde, Londra Quem foi embora? Com balde serve, Gonzaga? Agora não? Aham O Vega, o Vega falou O Vega falou Falou o que foi Vamos ver lá se aquela pedra respawnou Eita, começou a dar um Queda do efeito violento Começou de novo Somente aqui no meio da floresta, cara Nossa senhora Deixa eu passar a placa aqui Tá dando isso, cara? Pô, da hora Esses patos que estão largando a porta da bandeira aberta Pessoal Essa é a mais importante Não, eu passei não Porque eu saí pela janela Não, eu fechei Eu fechei Não tô dizendo que isso foi É um problema É esses burdos aí que não sabe Deixa o rabo lá preso Não parece ser tanta arma em tanta coisa, cara Acho que eles tentaram fazer uma coisinha meio bonitinha pra Como que eu faço pra jogar água lá? Vai pegar o balde, vai enxergar a água do ócio Tá, você já fez O botão direito, você vai puxar pra direita e vai jogar lá dentro Botão direito, puxar pra direita, é como assim Você clica com o botão Passa o mouse em cima do Ah, ok Clica com o botão direito e puxa pra direita De um em um é isso mesmo? Não Aperta o botão direito e vai pra direita O mouse Clicado Ah Caraca Ah, tá Clica aqui Clica aqui em grupo pin Aí você marca o local que você quer Sobrou água dessa ainda no balde Pode deixar tudo cheio de madeira ali Que ela vai Vai cortar ou não tem que deixar um espaço também? Tem que deixar um espaço igual o iron Um bot Só que parece que no mar você pode pôr só 3, tá? Cada player Agora não precisa mais ficar comprando toda hora isso aí Só tacar madeira ali com água e pronto Então, vamos lá 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 aproveitar que não tem dano por queda e pulando aproveitar esse trem aqui ó pessoal está falando que tomar cuidado com ele tem que tomar cuidado pelo que está bugado é independente se tiver dele mesmo que esteja meio longe você pode morrer vai querer ver eu chegar perto do trilho para ver o trem passar vai morrer entendeu tá jogando água fora não é água eu tô pegando balde vai pegar o bagulho de volta ou não você viu que esse bim aí tá quebrado e tem que consertar ele porque ele tá quebrado quando seu pele fica quebrado não é o pôr ele pôr eu pego os dois caras e aí é que preciso tomar um sorpete de madeira você está parado ou não e a cheguei no limite do lote tá quebrando a gente vai cortar Vou mostrar que não, vou embora Ele faz bastante timbre ali Está pouco, mas está no primeiro level O level 2 Ainda precisa de combustível Vou mostrar Nossa, só é trinta em trinta É a máquina de vapor Ah, aqui ó Vou reparar Estou reparando, Gonzaga Não sei como não quebrou Estava zero de HP Não sei que a máquina ia passar aqui Para consertar você tem que ter o recurso no inventário, Gonzaga E fazer aquele negócio de martelo Clicar lá em repair no martelo Já consertei, cara Ah, repair O cara fez a caixa aqui ó Dentro da base dele, pô Como é que é? O cara fez a caixa de guarda das coisas Slash e Stash Lá dentro da casa dele, cara Cara, mas aí o cara não bota O Stash O Stash dá para pôr na fundação Porra, matei O Stash dá para pôr na fundação O Stash não dá para pôr na fundação não Bota no baixo O cara tinha onda de dode, viu Penta O cara tinha onda de dode aqui Ih, Davon é o novo presidente O cara estava sendo caçado Ele já passou Já Tá vindo aí, uma vez a gente consegue ver o trem O cara tinha onda de dode E aí É o cara Isto tipo O cara tinha ido O cara tinha sido caça Lá dentro da fundação É o cara O cara Tuta nem tá longe caraca até dessa volta toda vai demorar já fui já voltei você quer dar para ver o trem eu vou usar uma minha aqui e aí tá trabalhando bem que o negócio fazendo bastante viu ele faz cada madeira um não cheio 25 com quase 200 armadilha pode pegar não ele usou 10 para fazer uma é 10 para cada uma então te falei foi 25 para quase 200 armadilha mais barato comprar a madeira do que vou fazer mais umas duas dessas aí já fica com alto suficiente com timbre até um ponto só que é importante depois é só pedra não vem tudo esse timbre aí não acho que ali é capital o bom do tier 2 é que você pode colocar mais madeira né fazer de todas as suas ações mas não tem nada eu não posso bater timbre aqui no entanto só Vou botar logo aquela subação no lugar O que tu já botou? Não tenho como bater Cadê ela? Aí atrás Tá aqui Nossa que red Nossa Nossa A lanche switch é só por aí E 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 aí de novo eu tô matando o cara tá salvando eu vou botar dinheiro senão vai cair a proteção do negócio tá pegando muito dinheiro nosso tinha 5 mil pra levantar a bandeira pro tier 2 oi 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 tem nada de Tá usando ou não usando? Tô usando. Cuidado pra responder. Já tava mutado aqui. Tô usando o meu vídeo. Tchau. Tinha uma caminhada para nada, não tinha nada, um cara... Não tem auto-room não, né cara... Cara, tem sim... Se não me engano é o... Se não me engano é o Capsplot... Capsplot é isso aí... Qual ferramenta que tem que comprar no lugar? Tem uma caminhada com o mundo? Aham... Acabou de ferro que ela limpa o chão... Tem certeza que essa inchada que tem que usar... É Iron Hull... Tem aqui Iron Hull... Tem aqui Iron Hull... Para limpar, para construir coisa... É Iron Hull... Você já construiu coisa com ela? Aham... Ele limpa o chão... Ele tira tudo que tem no chão... Só pedra que não tira... Grande... E aí... Caraca... Tinha forma de fazer... Ganhar dinheiro ali... Fazer torta... Torta das plantas... Cada receita de torta vira... Nossa... Dura por 11 horas... Dura por 11 horas... Tá vendo? Dura... Não... Perxeiro... Cara, eu vou ser muito caçado nesse jogo, cara. O que? Já matei três. E só posso ver de boa de aqui, cara. E aí 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 O cara quebrou Tava tão abandonado aqui Quebrou Quebra Que o cara não vinha É É E aí E aí Eu vou dizer que caiu a bandeira até, eu acho é isso mesmo, a badeira a badeira está aqui o suco que eu levei é eu não vou levar o trascimento na sua bateria já me eu tenho tanto que eu venho para a bateria Aproveitar que ta de noite? Eu to dando pelo mapa, eu não sei onde tem a festa, ou onde ta não demorando Eu to dando pelo mapa e procurando e roubando os outros Eu vou enganar meu loot aqui na barra, pra gente ir pra ele aqui Eu acho que tudo é bar mesmo, nem deslogar Eu vou deslogar agora, né? Eu vou voltar pra barra jogar esse loot Eu vou passar o outro aqui Eu vou passar o outro aqui Oxe O cara aqui Do lado da linha de trem, cara Tadinho, até dó Tadinho, até dó Tadinho 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 Ah tá Vou fazer umas caixinhas pra guardar os dedos Pera, deixa eu ver se eu botei pra produzir alguma coisa aqui Eu vou pegar Eu peguei uma caixa Eu peguei uma caixa Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, mano Será que não será uma boa colocar em volta uma fundação de madeira mais bochinha mesmo? Só pra negar Vamos lá parar e ter recurso Oi? O recurso vai morrer, né? Eu quero fazer Eu quero fazer um negócio, pessoal Eu quero fazer um muro que tem mais durabilidade Ah Você tem que fazer bem onde é o quadrado nosso Pra que ele vá muito ferro Você vê onde você construiu a base nossa, né? Como assim? Você sair pra fora do nosso quadrado e começa a tomar de casa Ah Eu ia tentar coxir dentro, né? Voltei de área Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, os alimentos se transformam na cozinha. Você bota as coisas, eles vão se cozinhando sozinhos. A batata vai de 33.1 e vira 67.21. Dura mais tempo. Ah não. Spoilerate é 4 horas. Vamos lá. 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 Minha noite é a pior coisa que tem De repente eu fui fazer o armor e achei que precisou sair dentro Minha noite é a pior coisa que tem Eu faço bastante arma Vou fazer uma brinda de arma Já fiz uma arma, acabei de botar no chão Tô tendo bastante pólvora pra fazer missão Tem bastante na minha mão Só pra ter um que dá pra guardão Tive um guardão até a carne crua A carne crua aqui dentro Pô, vou descer lá então Espalha as coisas nas caixas Tem caixas aqui com o mesmo tipo de item Tem caixas aqui Tem caixas aqui Tem caixas aqui Oxe Ih, fechou meu jogo? Peraí, já fechou. Ai, caraca. Eu já volto, hein? Ai, meu jogo fechou. Ai, meu jogo fechou. Ai, meu jogo fechou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o cara está fazendo vídeo de Earth. Vamos lá. 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 Vamos lá Vamos lá. Apesar que eu tava vendo essas fotos aí, não sei, se você vai poder ter criação de porquinho, de pato, né, cara. Vai, vai. Você pode domar os bichos. Já pode já fazer isso, só que a gente tem que guardar a potência. Porquê, tudo feliz, tudo contente. Pando da séria. Pô, trinta e quatro canis, deu também. E as minhas... Toma aí. Cabe essa foto achar seu piato. O cara botou a bandeira. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Vamos lá. Vamos lá. Vou falar pra você que eu tô bugado e não consigo sair do gato, você acredita? Claro. Já que eu vi tudo que tem em volta aqui. Será que eu vou ter que reiniciar o seu pra entrar de volta? Será que desmuda? Será que tem uma pedra aqui? Será que eu vou ter uma pedra? Tá bugado como assim? O que que tá acontecendo? Eu não saio do lugar. Tá com acesso de peso não? Não. Tá né? Todo mundo tá? Tá. Bate em volta de vocês. Vê se você não tá escrevendo no chat sem querer. Tchau. 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 É como se eu tivesse dentro de alguma coisa assim, mas tá invisível. Tchau. 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 É por aí. Tá longe da base? Tá um pouquinho. É, deslogue. Você vai perder o loot. Não deslogue. Não vai perder o loot por deslogar. Eu sei, tá mane Beatriz. A gente táido. E a gente ainda tem muito bug para arrumar, né? Se a chuva vai pegar... 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 Muita gente está com uma base do lado do rio Olha o rollback Não tem como arrumar esse machado não? Tem Estou começando a arrumar eles agora, porque a gente não tem recurso para fazer O Gonzaga está aí ou saiu? Caramba, está aí Falou que já é voltar, mas... Eu fiquei esperando, esperando os caras ir para o sul Os caras que rolaram e rolaram e rolaram para você sair sozinho Não, não, não Não, não Não, não A gente está bem afastado. Esse cavalo o Gonzaga comprou, né? Comprou. Quanto custa esse cavalo, Marcelo? A gente compra aqui. Se quiser eu compro aqui. Tô com mais 11 mil de gold aqui. Gold ou de dólar? Dólar. Caraca, maluco. Passa pra cá então. Estou precisando disso daí. Eu acho que é. 11 mil não. É, 20 mil. Tô com 20 mil. Caralho, 20 mil dólares. 20 mil dólares. 20 mil dólares. Deixa eu tudo animar. Tô te fazendo dinheiro igual um dois aqui. Eu tô com esse dinheiro todo. Não sei se eu roubar se eu conseguisse. Se tivesse o lockpick. Entrasse naquela cabana lá que eu vi. Entendeu? Quem sabe os caras não tinham gold lá, né? Não sei se eu roubar se eu conseguisse. Tem que me avisar essas coisas antes. Falar assim, pô, pra roubar a casa. Leve isso aqui. Entendeu? Eu não sabia que você ia sair pra roubar? Eu já saí pra roubar uma casa. Não sei se eu saio. Caso se eu encontrar base e der pra roubar, eu roubo. Entendeu? Tem que fazer assim. Tem que dar o lockpick. Se for casa tier 1. Não precisa nem estourar. É, então. A porta tava tier 1, cara, eu acho. Como é que é a porta tier 1? É antes dessa você ter feito, né? Tier 2. Essa mais invernizada é tier 2. Re unble quem tá baçando. E aí Aí eu vou lá para o sul, não sei onde é a região, não sei que é sul, mas não sei aonde lá, aí eu vou procurar ferro lá, cara, para você, para o ferro pobre. Aqui, matei o cara lá, o cara só tinha uns tempos básicos para iniciar, isso aqui é pior. Aqui, matei o cara lá, o cara só tinha uns tempos básicos para iniciar, e aí eu vou procurar, e aí eu vou procurar, e aí eu vou procurar. Eu vou procurar, mas eu vou procurar. É melhor. Não vai ficando. Acho que é bom você ter falado. Caramba, estão colocando recursos em excesso aqui na... na Ford, aí não produzem as coisas não. Vou botar recurso em excesso, senão não produz não A gente não dá e tem que ter muito carros Por que certo, pelo amor de Deus Parece que tem umas pedrinhas pequenas vermelhas, mas não é ferro né cara Vou botar aqui Como é que tem gente que fica andando Um ferreiro assim correndo Então, vamos lá Vamos fazer um ferreiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, acho que tá morrendo de sono. Vamos lá. 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 É vocês? É? Falei errado pro Penter que eu tava com 20 mil de gold e o bicho ficou feliz cara Se eu soubesse que tem essa porra do Lockheed Hit aí eu tinha roubado uma casa e fiz na minha vinte Só pegou vinte? Só vinte de gold Pegando tudo Não peguei tudo que os caras tinham, só matei três caras Falei? Falei com arma Flecha Peguei umas placas que tinha aqui, martelão, umas placas, tem Stone Shower É fácil Pelos itens eu acho que não é muito bom que eu peguei não, mas O importante é o dinheiro, vinte Pene, peguei vinte e quatro pene, dime peguei vinte e dois dólares Vou esperar o Peter chegar aí pra passar pra ele Ó agora tá, quatro fechadas tá matando o cara viu? Foi? Quatro fechadas tá matando o pessoal Dormindo Aham, o pessoal tá deslogando Não, mas aquela hora lá eu dei mais de cinquenta fechadas no cara e não morreu porra Ah, mas dormindo dá pra matar agora? Tá dando, eu dei que eu dou aquela cara antes do reset do server e do upgrade Eu dei cinquenta fechadas no cara e dez tiros de bala e o cara não morreu Aí eu cheguei lá, dei uma flechada e ele morreu Eu dei duzentos tiros de pistola, duzentos não, quarenta tiros de pistola no wall E que ele não morreu Agora umas quatro flechadas morrem É, perderam acho que é vinte do cara, entendeu? É, vinte e sete, vinte e sete dá mais de cem, entendeu? Por isso que morto, né? Voltei, voltei Sobe aí pra eu te dar os itens Os vinte mil dólares É, é só um íntimo Desculpa Morreu? Não Eu atirei aqui Vou tirar a arma da mão Meu Deus Ah, botei no cofre, tira, mas tem uns itens que eu te dar, entendeu? A gorda de novo não for Vou, tem que dar os itens pra você Aí você me dá aquele lockpick lá que eu vou descer lá, a cavalo eu vou abalcar lá Com a casa do cara lá Quer comprar um cavalo? É, eu saí de um cavalo e, bom, um cavalo e sela, né? Ah, eu vou comprar então Eu vou ver se eu roubo lá o cara lá Ah, você pô Tá comigo? Ah, tá aqui? Você tem a manha do lockpick? Aham Só pegar, cara No meu jantar eu vou passar pra vocês, hein Tem a manha do lockpick Ah, por que que eu tô com 184 de vida? Eu tô perdendo vida, é isso? Você deve tá com fome ou seja É, vai lá no barril de água Tem um barril de água aqui em cima É, vai lá no barril de água Conseguiu, então, 20 mil gols Não pode ficar com sede de fome Não pode ficar com sede de fome É, não é 20 mil, não é 20 de vez Ó, Pedro Vai que eu fecho, pode ir, vai Não, não, vou jogar os itens pra você Aqui não, filho Tem que ir pra outra posição É, eu ia jogar lá na bandeira, mas tudo bem É, vai, vai, joga aí mesmo Vai, vai, joga aí mesmo Vai, joga aí no cantinho pra você É, longe da porta, senão não consegue Não sei se isso aí vai ser útil pra você, ó Se você vende, o que você faz com isso Pera aí Aqui foi tudo furto do ovo, hein Foi 24 moedas de cobre que você pegou Não, já tá lá no cofre Eu vou ter no cofre, entendeu? Ah, tá, tá bom Ô, Leandro, eu tô vendendo os cachimbros que você fez aqui Pra comprar um cavalo pra você Não, faz o seguinte Pega o meu cavalo ali, ô, Fluteus Eu compro um cavalo pra mim aqui Uau, tem beterraba de sair semente Só você botar pra fazer Deve pra ser madeira No momento eu vou levar Não, não Não, não É um lag pra falar vocês também Rapaz, o cara tava com planta superior, cara Como assim? É, planta superior, é Quando você planta, você pega Quando usa adubo Ali tem chance de vir com superior Aí, acabou Vai valer mais pra vender Vai valer mais pra vender Gonzaga Oi, você bota recurso demais Realmente ele não produz não Vai valer mais pra vender Tá bom, vamos lá vinho aqui pra Matar pro clipe Coisa frio Tem que beber água até minha vida subir também, né? Não. Tem que beber água até a vida subir também ou não? Não. Você vai estar bebendo água até ele encher a sua água. Encher a sua água. Aí a sua vida já vai ter subindo um bocado. E ela vai recuperando depois. Caraca, tá um lag absurdo. Tá usando 5.17GB VRAM. Tá um lag absurdo. Tem que ter lag de HD, lag de... Parece esse jogo é muito doido. Pronto, tá puxando... Tem que 4% de CPU. Não tem que ficar com isso. Pronto, aí me dá um lockpick aí. 10 segundos aí, né? 10 segundos aí, né? Fala, Lefer. Fala, Gustavo Henrique. Tudo bom, cara? Fala, Gustavo Henrique. Tudo bom, cara? Fala, Gustavo Henrique. Tudo bom? Fala, Gustavo Henrique. Com o tempo eu olho, tá? O pessoal que tá no YouTube aí. E... Eu tenho que ficar mudando as abas aqui ainda. Porque eu não tenho instalado ainda os chats de todo mundo pra ver o tempo, tá? Eu só tenho... Os monitores é pouco. Mas desculpa aí. Cara, se for Fortnite Battle Royale, eu não estou jogando mais, tá? Eu jogo Salve o Mundo, mas Salve o Mundo eu tô jogando mais no off. Entendeu? Mais pra mim mesmo. É, Proteus. Tudo diferente contigo aqui, ó. Vou jogar aqui pra você o Lockpick. Ah, joga aí. Só procurando aí. Pra cinco portas aí. Ou cinco tentativas. Aprender a usar, né? Tem que botar onde? Qualquer slot, né? Um slot de uso aí. E aí, você vai ou... Giromba? Só vou mandar a configuração aqui do vídeo. Fazendo mais Lockpick aí. Pode usar esse aí à vontade. Coloquei mais. Girombininho pra 60 FPS, tudo junto. É, o meu tá pra... É melhorado. O meu tá pra 69. Será que é melhor me baixar? Eu baixei pra 60, pra não ficar... Um constante. É melhor ficar 60 do que ficar na... É. Ficar mudando no total hora. Aí deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Perfeito. Deu. 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 100, né? É. É... Agora você tá me ame o ping, né? To com 163. O ping, eu não sei como que veio aqui. É S. S? ESC Aonde? Não está mostrando ping aqui no ESC Eu procuro seu nome nos aerocross ali 173, você está de ping? Ah, Zé que eu estou, 179 É isso que eu estou falando, cara 153 Mas aqui eu acho que é o problema Que os 200 MB da Net Chegam no computador do meu pai E aqui eu tenho um cabo Tem um cabo Que liga lá o computador do meu pai O roteador da Operadora de Net Passa um cabo, um petcorner Aqui para o meu quarto e tem outro roteador Aqui, entendeu? Será que esse roteador É 100 também Mas teria que ser um roteador moderno para 200 Mas seja por causa disso, né? Eu perco Sobrar dinheiro aí, Gonzaga Deixa aí que eu tenho que botar dinheiro na bandeira Preciso de 5.000 para upar a bandeira E 5.000 para pegar A esquina de construção de pedra Então Então Como é o que eu falei, cara? E depois desconstrói Não vi o que você está falando Não vi o que você falou Você falou que não quer fazer Fazer mais mesa dessa aqui? Mas eu tenho que fazer um papo de hoje, cara Preciso de ferro É Iron War Não tem mais nada Mas não tem mais nada É só comprar Iron War, cara Eu botei no cofre Segundo level não é barra? Não, primeiro level é o Iron War No primeiro level você já faz, viado Bota mais umas 10 coisinhas Bota mais umas 10 coisinhas 10 para ter de mole Só para você conseguir o dinheiro para fazer pedra E se sobrar dinheiro Pega o canhão Bota um canhão de cada lado Eu quero ver os caras invadirem aqui Vem de canhão? Acho que não vem de canhão não Não, você vai comprar engote para fazer o canhão R$3.500 mais R$150 Vai embora comigo ou Jirombo vai esperar ainda? Vou embora com você Desenrola muito Desenrola muito É sempre assim Eu fico brigando muito Vou deixar um negócio meu aqui Você guarda para mim depois Tem umas ferramentas aqui Deixa eu ver De pedra eu vou jogar fora Não vai buscar metal né? Não, então vai lá Passa na casa e depois vai buscar o metal Se der pega metal Vamos lá galera Tem um hotpeak aqui? Cara, eu passei 5 para ele Estou fazendo mais de outro Quer cigarro O pentadão Cara, se quiser pode mandar aí Tem mais hotpeak com você? Eu vou jogar aqui Vou jogar aqui O cara que está dormindo aqui O cara que está dormindo aqui É o limite É o limite É o limite O que que eu subo agora? Peso? Depois que você chega a 200 Você sobe o peso Porque está bugado Porque está bugado agora o peso Mas quando desbugar Vambora, eu vou descer aqui pela janela Eu já desci Cadê meu cavalo? Ah, saiu o tomate Saiu o tomate 5 tomate por plantinha Não perde a muda Ah, a zebra ali Aquela cabra é nossa? Não Se quiser tomar ela Como é que toma? É o tomate aqui Deu 5 tomate para o pezinho E não perde o pezinho viu? Tem a cabra e o viadinho ali O viadinho para matar? Para matar tudo, ele vai bater você Não, não, não Mata não Deixa aí Quando a vez voltar a gente tamo Porque a cabra vai dar a pena pra gente né? Que foda essa aqui Tem beterraba ali Acho que vai vender a semente beterraba Vamos, meu amigo Vamos lá Você vai levar o tomate para comer ou para dar para o cavalo? Cadê o cavalo? Eu botei o cavalo no chão Ele... Tá vendo o cavalo? Não Caraca Olha a... Olha a bola dele Volta Procura a bola Tem que procurar botar o cavalo dentro de casa Tira ele do... Ele tem que matar Puta que pariu É, porque você deixou ele sem o... Você deixou ele na tua família né? Que problema Ih, ele nasceu o level 21 Como é que a dor de comer para o cavalo? Como é que a dor de comer para o cavalo? Só botar a coisa na barriga dele Só botar a coisa na barriga dele Não, mas tudo bem A barriga é trouxinha? É, a trouxinha é isso Ele tá cheio de maçã Tá com a vida caindo aqui Por que? Não, ele já devia estar com a vida ruim E agora ele está recuperando Tem que botar Tem que botar muita maçã mesmo Eu quando boto eu boto 200 Tem que ter maçã Bora Leandro Gonzaga Tô guardando aqui Tô guardando aqui as camidas ali Cadê você? Tô aqui na horta Dentro da porta Bora Ó, você tá vendo no mapa ali Eu marquei uma... Ó, indo pro sul Indo pro sul ali, ó Tem aquele lago ali que tem uma ilha no meio Eu marquei uma bandeira ali embaixo, tá vendo? Achou o cavalo, né, Gonzaga Achei, mas não achei o seu peso Tu já tá embora? Não, tá aqui do seu lado Olha a bolinha aqui Volta, volta, aqui na sua frente Não, não Aonde? Volta, volta na horta Volta na horta Você sumiu pra mim Não, você tá de costa pra mim Ih, você tá invisível pra mim Não, volta aqui na horta, porra Aqui, ó Tá invisível, viado Será que você não caiu, não, viado? Não Então vamos lá, vamos lá Eu não tô vendo, eu não sei Vou pro mapa aqui Só tem pintadão e tem eu Vou descer do cavalo e ver se você me vê Agora apareceu Você ficou invisível, viado Pronto, tá me vendo? Agora você voltou de novo e ficou invisível Eu volto com o cavalo e fica invisível? É, você monta no cavalo e fica invisível É, então vamos pular pro sul Vamos lá Obrigado, ele então Você quer trocar de cavalo? Pra ver se é isso Vai lá, pega o cavalo Cadê o cavalo? Ali perto das pedras Aqui, ó Perto das pedras Aqui embaixo Tá invisível Achou? Você tá montando a porta? Tá me vendo agora? Cê tá montando a porta? Calma, calma, calma Calma Que loucura aqui aqui, cara Calma 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 a arma Calma É, você tem que tá com o rifle não hein, cara Tem que diminuir para o cara Hã? Tem que tá com o rifle hein Tem que diminuir para o cara Deixa eu ver se eu fui indo pro lugar certo Pra ir mais fácil A melhor do que aqui Nossa, eu tô dando ao contrário Por que, caraca? Como que você fez isso? No dado, você me pôs a dar pra trás Você me pôs a dar pra trás Você me pôs a dar pra trás? Não Que merda Esse cavalo Tá esperando Esperando Do lado já? Você me pôs a dar pra trás Você me pôs a dar pra trás Você me pôs a dar pra trás Pronto Já passei do seu lado Olha Pode correr Tá no shift Tá no shift Tá no shift Não, pera Não, pera Não, pera não é bem para o sul, mas ele está mais para a esquerda a base então ele está dando diagonal para ir para lá, para a base o cavalo está para o cd, o maçã estiver aqui na barriga dele não está dentro do cd tem maçã na minha barriga aqui do meu cavalo? cavalo come e bebe sozinho não caraca, estou indo para o lugar errado, meu deus do céu, incrível cara vamos pegar uma equipe de terceira pessoa procura andar em lugar mais aberto não, eu estou de costa para o cavalo virar de bunda eu já entendi, é o seguinte, o personagem quando você mexe muito o mouse tem que navegar ai só com WAD se você ficar mexendo muito o mouse, o personagem vai virar de costas ou de lado, porque isso é para facilitar troca de tiras o Zerox está voando para mim, olha o bug o Zerox está voando o Zerox está voando estou subindo um morro vai sentir do SW, viu? vai sentir do SW, viu? está bom, Zerox o Zerox está parado é melhor pegar uma estrada para viajar? ah, fiquei preso na pedra eu não sei cara eu não sei onde tem estrada, agora estou no meio do mato para mim você está parado e o seu cavalo está andando sozinho eu estou indo para SW faz o seguinte, o Fernando, para um pouquinho o cavalo desmonta dele e monta de novo para atualizar você aqui no mapa ah, espera ai desmonta desmontei desmonta de novo agora estou vendo, você está no sul de mim cara para mim eu estava longe para caraca eu estou indo para a posição certa SW eu estou montando para ele localizando para você obrigado o jogo que é só você explicar onde que é a base do cara, né? é, onde está a bandeira que eu marquei ali lá embaixo onde está a bandeira? onde está a bandeira? lá embaixo sabe onde tem um rio ali, onde tem aquele lago uma ilha no meio uma ilha no meio ai você descer da tetinha da ilha que está apontado para baixo ali, você vai seguir reto vai ter uma bandeira perto de uma estrada, né? é, isso eu deixo que é a sua é é vamos fazer isso essas árvores são muito safadinhas não olha é é é é é é é eu vou dar tudo bem aqui tem uma base na minha frente e o duro eu não sei onde você está olha no radar com um tapa alisando o seu viadinho não está tem uma bandeira aqui pra mim ele está na base tem uma bandeira enfiada aqui agora não sei tem base entendeu é muita árvore árvore de um rv gang é a base ah estou vendo ryan cabine ryan cabine estou atrás de você vamos descer para o sul para pegar esse lado do trem é mais rápido para chegar é para dar uma olhada ver se achar vai ser dentro desse quadrado vai ser dentro desse quadrado que a gente está então vamos procurar então porque ele está perdendo o trabalho então vamos embora acho que ele não tem base acho que ele vai encontrar a bandeira você achou a bandeira? não não vamos embora acho que não tem base aqui não eu achei várias vários locales sem base com bandeira as vezes o cara bota a base longe da bandeira vou descer no sul você aqui? acho que é só não vai cair ah estou nadando é bem pior é esse lago já ou não? não lago? é onde eu estou? porque tem um lago é onde eu estou? Não, é mais ali, a bandeira, meu, a bandeira mais pra nossa direita Aquela bandeira direita ali, você não tá vendo o mapa? Tô, tô vendo Não A oeste A W ali É, aquela bandeira ali que tá ali, mais pro sul, mas tá mais na nossa direita Eu já tô na linha de trem Chegando na estrada, cara, se eu fizer Tô aqui na estrada Tá seguindo o oeste? Não, tô na estrada, cara, tô esperando você Tô na estrada também É, deixa eu ver, eu tenho que seguir Entre NW e W300, vou seguir na estrada O trem, o trem, o trem Não, ele vai me matar aqui Tem um hitbox grande Não, aquele não me mata não Onde você tá? Tô na estrada Tô aqui na estrada comigo Tô seguindo o sentido do trem, entendeu? Na estrada Tô, tô atrás do trem Não, você tá na minha frente Não tá andando ali no trem? Não, eu tô andando na estrada Que a estrada vai dar na casa dos caras Entendeu? Espera aí, eu vou entrar na estrada Ah, eu tô vendo Deu um load de área aqui Ah, é, tá bom pra eu levar um tiro Esse load é bom pra eu levar um tiro Porque eu levei tiro? Não, porque você fica parado É bom pra eu levar tiro Porque você fica parado Caiu do cavalo? Não Nossa, pra mim sim Caiu do cavalo É o lag Aí, crash on the load Crash on the load Agora Aqui deu o load É, crash on the load G é meu corpinho aí, hein Pode deixar Só que tá no YouTube Deve tá puto comigo Porque Conversei com eles Não falei nada Pode mandar uma mensagem Pra eles Deixa eu tirar aqui do Fechar no No Facebook Também Acho que eu vou fechar live Aí hoje, pessoal E amanhã a gente continua Aproveitar que caiu o jogo Eu vou nanar um pouco Valeu, pessoal Obrigado pelos falos Que tudo me deu Pelo gank Que eu recebi Obrigado mesmo Quem aqui me deu O branco É, foi Eu acho Acho que foi ele mesmo Eu vou voltar um pouco Aproveitar o juxtio